Os reinos de Maria somos nós, com alegria e alegria, a velinha de Maria, com a nossa família, com a nova cruz e a terra. Nós somos nós, nós somos nós, com alegria e alegria, a velinha de Maria, com a nossa família, com a nova cruz e a terra. Nós somos nós, nós somos nós, com alegria e alegria, com a nova cruz e a terra. com alegria e alegria e alegria e alegria. E no céu creio é Jesus, o Deus enviou. Graça, o Deus enviou. 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 Quem somos nós, quem somos mãos, quem somos mãos, quem somos mãos, quem somos mãos, a presa velha de Maria, somos mãos, com fé e alegria, a presa velha de Maria, somos a família, nós vamos criar, quem somos mãos, 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 quem somos mã Amém. 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 Amém.